E ela vai pra academia de calça E ela vai pra academia de calça Só vale se agachar E ela vai pra academia de calça E ela vai pra academia de calça Eu me cadastrei na cabine, só pra ver ela falhar O seu corpo crescer, ela tem que agachar E caso o vidro fosse E ela vai no agachamento, vai no agachamento Vai no agachamento, ela vai no agachamento Aumenta esse sorpão da paredinha sete ou dois Prepara, prepara, prepara Aumenta esse sorpão da paredinha sete ou dois E ela vai no agachamento JL Celulares Alocê Ela vai, ela vai E ela vai no agachamento, vai no agachamento Ela vai no agachamento, vai no agachamento Bora, Bruno! Vem, Maria, Dom João! Bora, Bruno! É nóis! Vem, Maria, Dom João! Grigos semelhantes Marcos Osano, Print e Marques